Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, é um dia tão especial. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou Dani Melquias e a isso que está filmando é o... Júlio. Júlio César, meu filho. Nós somos o canal Dani Júlio Simples Decor. E por que hoje é um dia tão especial? Porque hoje nós vamos de... Colab! Com os nossos amigos. Gente, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Hoje, em parceria com mais três canais que eu vou apresentar para vocês, que vocês que ainda não conhecem. Ao canal da minha amiga Diquinha. Beijo, Diquinha linda, meu amor. Amo de paixão ser menina. Então, gente, nós estamos com o canal Nosso LáJS com a Sibélia e o Jairo. Beijo, meus amigos. E com a nossa linda, a fada das plantas, Sila Nascimento. Então, meus amigos, vão lá no canal desses três maravilhosos e se inscrevam lá. Deixem um like, deixem um comentário. Vocês vão amar porque hoje a colab é sobre, ó, plantinhas e sobre plantas, gente. Algo bandiango que está tão em alta, né? Então, vocês vão lá conhecer a decoração de cada um deles, da Diquinha. A Diquinha está preparando algo muito especial para vocês. A Sila também, Sila Nascimento, preparando uma decoração linda. E também os nossos amigos, no casal lindo, o nosso LáJS, também estão preparando. Então, não percam. Saindo daqui, corram lá no canal deles para ver o que eles estão fazendo. Dani, o que você vai aprontar hoje? Gente, hoje eu estou aqui nesse espaço, aonde vocês que me acompanham sabem que meu pai fez essa... Aqui era a varanda, né? Então, aqui foi ampliado e foi integrado com a sala. Então, nesse espaço aqui, nós construímos um pequeno jardim de inverno, aonde eu estou dando preferência às plantas que gostam de sombra, né? Então, vocês agora vão vir comigo? Porque eu vou mostrar um pouquinho de vocês, a vocês aqui, o que vai ser feito. Tá, meus amores? Bora lá, para a gente poder arrumar as plantinhas. Vamos lá, Gil e César. Gente, olha só. Vamos usar essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Aqui ainda vai entrar o piso Nós usamos a grama sintética Eu estou usando aqui uma grama sintética O jardim de inverno É... Temos essa clara boia aqui Que tentei limpar um pouco Mas não, não dei alcance Eu vou te pedir meu filho Para poder tirar essas folhas que estão em cima Então nós colocamos esses tijolos Para dar mais uma claridade aqui Tijolos de vidro E aqui gente Para poder ventilar mais um pouco Porque as plantas precisam respirar Porque às vezes é importante Você separar um cantinho da sua casa Mas é bom que você tenha Uma ventilação Para as plantas Porque é necessário Então o vento entra por aqui também Por ali, né? Assim vice-versa E sai Então muito importante Estar claro lá em cima Né? E elas terem uma ventilação Nas laterais ou em cima Que ele não deixa aberto também Eu não deixei aberto porque Entra muito... É muita folha aqui dentro, né? Mas pode deixar... Poder deixar aberto também Então, gente Assim está ficando O jardim de inverno O Julio tem esse cavalinho aqui Já que é uma decoração No estilo farmhouse Vou botar o cavalinho do Julio ali Olha, o cavalo do Julio lá no jardim Vamos chegar um pouquinho mais para lá? Vamos abrir um espaço Né? Abre um espacinho aqui Nossa Joaninha Eu vou arrumar ela mais para cá E esse eu vou colocar aqui Gente, eu amo bichinhos Então bichinhos tem tudo a ver com jardim Agora vai começar a esfriar Né? E os anima... Os animaizinhos vão ficar um pouquinho aqui dentro Junto com as plantinhas Também para dar uma... Uma vida, né? Aqui nós temos essa azaleia também Gente, olha que linda que ela está Ela cresceu bastante E a primeira florada dela também Depois que eu comprei Eu comprei no começo da pandemia E agora ela está dando a primeira florada dela Estou apaixonada em ver ela assim Né? Então estou gostando bastante Então gente, está ficando desse jeito aqui Né? O nosso jardim Aí eu coloquei também essa arara Deixa eu clarear um pouquinho mais essa arara aqui Para ela também dar uma... Uma vida, né? Aí na... No jardim E... Ah, esse aqui é o macramê Eu tenho até dois deles É... Umas prateleiras de macramê Que eu acho super fofa Então elas ficam bonitinhas ali Vai lá, Júlio Fica lá no meio lá Júlio está tomando... Um suco de acerola aqui Né? Júlio está aí no meio das plantinhas Está meio... Agora sim Agora clareou Estava meio escuro, né gente? Então agora melhorou a imagem Olha aí Então ficou assim Aí depois o Júlio tira o cavalo Só colocou o cavalo ali Só para brincar um pouquinho Aí depois ele tira, né? Mas o nosso pequeno jardim de inverno Está ficando assim O sapinho dele ali Né? Desse jeito Ih, Júlio É bom que fica um cantinho assim No dia que estiver chovendo E ele quiser ficar sentadinho A gente pode puxar as plantinhas Mais para o canto Né? Puxa assim mais para o canto Abre o espaço, né Júlio? Vamos tirar o cavalo daqui Tira o cavalo, gente Tira É uma opção também para as crianças Brincarem Nos dias de chuva, né? Puxa aquela planta lá para o canto, Júlio Olha só É, bota lá no cantinho Lá na parede Onde está o tronco Pode puxar E a criança pode ficar brincando Tira também as plantinhas para cá Para a gente que tem criança Então a gente tem que estar sempre Pensando nessas coisas, né? Dias de chuva aí, ó O Júlio pode ficar aqui No celular dele Lendo um livro, né Júlio? Brincando Um pouquinho aí E aí, o que você achou do cantinho? Tá aprovado? Nos dias de chuva dá para você ficar aí? É Nem precisa ficar se preocupando, né? O que você pretende fazer aí deitada? Ficar deitada aqui Dá até para lanchar, né? Olha o joelho da criança, gente Aqui no chão Dá para relaxar, né? Então essa é a intenção, gente Também dá para botar uma cadeira aqui Né? Um banquinho Para a pessoa sentar e relaxar Tem um espacinho Tem um banquinho Depois que eu vou colocar Aí, Júlio Senta aí na cadeira Para você mostrar como você Ficaria sentadinho Bota a cadeira lá no meio Então, gente É uma ideia É uma opção que a pessoa poderia ter Tirar um cantinho da sua casa Para você poder Relaxar um pouco, né Júlio? Brincar com o telefone Júlio pode curtir Os dias de chuva ali Quietinho Em contato com a natureza Seguro Sem se molhar Dé, Júlio? Só que aí os sapos não vão vir, né? Ei, gente Então foi isso Esse é o vídeo de hoje O pequeno vídeo Vou mostrar um pouquinho Do nosso cantinho aqui Espero que vocês Tenham gostado Do nosso jardim Vai acompanhando a gente aí Porque vocês vão Olha lá A Júlio colocou ali Que isso Ah, o nosso canal Olha lá A Júlio botou no canal ali Vocês acompanhem lá Acompanha a gente no Instagram também Daniele Melquias Vou deixar aqui na descrição do vídeo E mais uma vez Lembrando, gente Saindo daqui Vai lá no canal Dos nossos amigos Da Diquinha Sila Nascimento E também Lá do nosso LaJS Tá, meus amores? Obrigada por vocês terem assistido Fiquem com Deus Dá um beijinho Um abraço pra galera aí Júlio César Então, Júlio agora vai curtir ali O jardim de inverno dele E Sigam a gente aí Que em breve Nós estaremos mostrando mais ainda A decoração Isso aí é só O começo Em breve ele vai estar mais decorado Beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau